E o Inter mais uma vez tendo o controle da aposta de bola, aos 25 minutos, Anderson Botou um lançamento longo, cortou o Lucas Claro, o Rodrigo Dourado Bola da inversão pro Vitinho, chegou na marcação do Norberto, botou na frente o Vitinho, na grande área Pé esquerdo, chute pro gol, golaço! Gol! Anderson, escapou da marcação, vai pra cima com espaço, Nilmar Procura o lance individual, consegue a tabela, Vitinho, girou, passou, condição legal, Lissandro Lopes Driblou, na cara do gol, na trave, Nilmar! Gol! Nas tabelas, Vitinho, Lissandro Lopes, driblou A bola bateu no detalhe, na trave, rebote, Nilmar!